Ministro Levi, em momentos de sinceridade incontida, a V. Exª manifestou contrariedades registrando a inexistência de sintonia fina do Ministro da Fazenda com a Presidência da República, em português e em inglês. Em determinado momento, fez referência à brincadeira da desoneração, que custou R$ 25 bilhões ao país. Evidentemente, poderia fazer referência a outras brincadeiras, como a contabilidade criativa para escamotear a realidade, a negligência com a inflação, o sepultamento da responsabilidade fiscal e a utilização de instrumentos da economia, de política econômica, com objetivos eminentemente eleitoreiros, notadamente no ano de 2014. E não me passou desapercebido uma referência de V. Exª há pouco, na sua exposição, quando disse que 2014 não poderia ser parâmetro para a contenção dos gastos. Deixou implícito que em 2014 se gastou exageradamente, exatamente em função do ano eleitoral. Mas me parece que esse inconformismo revelado por V. Exª e pelo menos duas ou três oportunidades têm a ver com a dificuldade de impor no ajuste fiscal a participação do Executivo, do Governo, do Governo da União. Me parece, Sr. Ministro, que quando se transfere a responsabilidade quase que de forma absoluta à sociedade pela crise e não se oferece a proporcional contrapartida do Governo, está se fazendo mais um ajuste de contas com a sociedade do que o ajuste fiscal. Nós tivemos cortes, a subtração para alguma subtração de direitos adquiridos de trabalhadores em relação ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-moradia. Tivemos a elevação das alíquotas, do IOF, do PIS, COFINS, CIDI. Tivemos aumento de combustíveis, aumento do preço da energia, etc. E, a meu ver, uma apropriação indepta no que diz respeito à correção do imposto de renda, bem aquém da inflação. Isto do lado da sociedade, portanto, o Governo colocando a mão no bolso do contribuinte para tapar buracos abertos aí pela incompetência de gestão anterior, porque os equívocos se acumularam e, certamente, a crise se aprofundou em razão dos equívocos acumulados, alguns deles, referência de V. Exª, inclusive. Mas o que é inexplicável, é injustificável, é o Governo não oferecer na proporção à sua parte. V. Exª fez um esforço, e eu percebi o esforço, procurou ser mais veemente naquele momento para explicitar que o Governo está cortando na própria carne, mas está cortando mais em investimentos do que nas despesas. O problema do País, a meu ver, não é de receita, porque arrecada de forma exorbitante. O problema do País é de despesa. E, veja, a máquina, essa máquina cresceu de forma descomunal. 39 ministérios, Estados Unidos e Alemanha somados, não possuem ministérios como o Brasil. É o Governo que tem mais ministros, com exceção da China, é o maior número de ministros do mundo. Isso impõe uma despesa de R$ 474 bilhões por ano na manutenção dessa monumental máquina. Portanto, é injustificável não cortar. V. Exª tem competência técnica e indiscutível e poderia consagrar esta competência liderando uma profunda reforma administrativa para reduzir esses gastos descomunais. Em relação ao BNDES, já se falou aqui, R$ 400 bilhões foram transferidos do Tesouro para o BNDES. Agora, mais uma medida provisória, R$ 661 bilhões, mais R$ 30 bilhões. Recursos que são destinados a outros países e a grandes empresas, com a população subsidiando taxas de juros privilegiadas. Agora, uma fotografia feia desta realidade governamental. A Petrobras, em crise, pede para aumentar em 13% o salário dos seus diretores. Isso é um assíntio, é um escárnio. E mais, aumentar o vencimento fixo e reduzir o vencimento agregado a resultados, demonstrando a ausência de confiança no desempenho da própria empresa. Isso é uma ofensa, isso é um desrespeito ao povo brasileiro. Quando se fala em ajudo fiscal, a Petrobras pedir para aumentar salário de diretores que ganham os maiores salários do país, estão entre os maiores salários do país os diretores da Petrobras. Senhor ministro, eu creio que V. Exª não poderia desperdiçar essa grande oportunidade, promover uma grande reforma na contrapartida desse ajudo fiscal que sacrifica a sociedade. Em relação a um grande escândalo que agora se anuncia, eu gostaria de ouvir do ministro quais foram as providências já adotadas e quais as providências que serão adotadas. Me refiro a esse novo escândalo da Receita Federal. Imagino que o ministro já deva... É, do Conselho Tributário. Eu imagino que o ministro já deva ter adotado providências, gostaria que as explicitasse e quais as medidas que ainda deverão ser adotadas. Fala-se num desfalco de R$ 19 bilhões no momento em que a sociedade é sacrificada. Evidentemente, grandes grupos econômicos não podem ficar impunes se esse fato for realmente verdadeiro. elucidado, a responsabilização civil e criminal é a consequência e, evidentemente, a devolução aos cofres públicos dos valores subtraídos. E, finalmente, senhor ministro, em relação aos estados e municípios, o governo praticou, a meu ver, usura nos últimos anos com taxas de juros exorbitantes que fizeram aumentar o estoque da dívida dos entes federados, estados e municípios. Usou de usura, sem dúvida nenhuma. E há um egoísmo latente e visível. O governo diz, não temos recursos agora para atender esse pleito do novo indexador. que reduziria o estoque da dívida de estados e municípios. E, vossa excelência, propõe uma alternativa que seria a devolução ao final do ano ou em 2016, é o que está na imprensa. E, vossa excelência, pode explicitar melhor isso. Mas eu creio, senhor ministro, que nós não podemos... Esses estados e municípios foram asfixiados com taxas de juros elevadas, aumentadas. Aumentando o estoque da dívida e inviabilizando operações de crédito que poderiam promover desenvolvimento. Por essa razão, eu creio, senhor ministro, que não é hora do governo exigir mais esse sacrifício dos estados e dos municípios, seria a hora da compreensão, da divisão de responsabilidade, da partilha do sacrifício. Esse é o apelo que nós formulamos na esteira do que já disseram outros colegas no dia de hoje. Nesse momento em que há mudanças bastante significativas e provavelmente duradouras no cenário mundial, nós temos que pensar no longo prazo. E me foi perguntado pelo senador Douglas Sintra quais os riscos. Eu acho que há dois riscos no Brasil atualmente. O primeiro risco é o risco imediato. O risco é que se nós não conseguirmos completar o ajuste fiscal, e esse ajuste vai exigir esforço, nós, como eu falei, estamos procurando não criar novos impostos, mas temos que acompanhar, inclusive, dependendo da evolução do nosso desempenho fiscal, tomar todas as medidas para que não se crie uma situação que, como caracteriza a lei de responsabilidade fiscal, não comporte o cumprimento da meta. Uma das questões que eu considero importante, eu sei que é difícil ao ministro responder a todas as questões, e muitas delas são repetitivas até, já foram abordadas, mas há uma que é pontual e eu considero essencial a resposta do ministro. As providências que foram adotadas ou serão adotadas, ou se há algum fato novo, alguma elucidação a fazer a respeito dessa denúncia de desvio de R$ 19 bilhões na esfera da Receita Federal, mas, precisamente, no Conselho, na CARF. Eu gostaria que o ministro expusesse a respeito dessa matéria. Eu acho que essa questão é, como o senhor muito bem diz, extremamente relevante. Essa investigação é resultado de uma cooperação de diversos órgãos do governo, do Ministério da Justiça, da própria Corregedoria, do Ministério da Fazenda. É um tema muito importante. Eu, quando entrei, desloquei um funcionário extremamente qualificado, experiente, que é o nosso secretário Barreto, para chefiar o trabalho ali, exatamente porque nós entendemos todas as repercussões daquele órgão. Você... Hoje, hoje, estou para dar uma cooperaçãoなんです com o torrente de